Tá procurando camisas de animes, moletons, quadros, canecas, sandálias, action figures e muito mais? Você só vai encontrar na camisasnostaldicas.com, o melhor site pra você tá comprando coisas de animes, beleza? Vai ser o primeiro link na descrição e o cupom do canal, use o cupom pra você tá ganhando desconto, que é hashtag VMGameDroid, beleza? É isso aí e bora lá pro vídeo! Sei, sei, sei que nessa luta, a minha vitória é certa, a batalha decisiva já começou. Sigo sem hesitar, apenas vou vencer, alto e bem mais forte do que eu, desejo conhecer. Mas será que poderão dizer, de onde vem meu poder? Meus limites vou superar. E o que vem a seguir, até deuses posso enfrentar. Vou, vou mostrar toda a força, mesmo entre... Música 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 Se inscreva. 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 E... E... E...